Chegando nas cabras do compadre Babá, olha aí, aqui no curral, tem coisa boa, viu? Diferente, olha aí, show de bola essa ovelha aí, olha aí, a filhinha dela é essa daí, olha aí, show de bola E o filhote é dessa daí, essa tá de quanto, essa peluda, essa ovelha? R$ 750,00, vai com o filhote, né? E essa aqui é R$ 700,00, olha aí, vai com essa daqui, esse filhotinho aí E esse cabrita aí? É uma cabrita, né? R$ 250,00, a partir de R$ 250,00 tem negócio Olha aí, R$ 250,00, olha aí, a partir de R$ 250,00 tem negócio, nosso compadre Babá Quem quiser adquirir um animal do nosso compadre, é só ligar para ele Não atende zap não, viu? É só telefone, telefone meu compadre 819-8356-5264, compadre Babá Valeu, meu compadre, tamo junto, abraço, boas vendas, olha aí Fica com as imagens dos animais do nosso compadre E vamos seguindo O patrão tá com esse porquinho para vender, né? É Tá de quanto ele? Tá de R$ 200,00, viu? Tá de R$ 200,00 Qualquer coisa, falar com o Cláudio Chureque, o irmão Cláudio Diga o telefone de contato 8666-4830, irmão Cláudio Olha aí Para vender e para trocar por dinheiro Tem mais e tem mais ainda? Tem mais ainda Tem várias qualidades, tem de todos os tamanhos É só chegar e falar com o irmão Cláudio 8666-4830 Ame seu pai e ame sua mãe Para que seus dias sejam acrescentados aqui na terra Vamos que vamos, abraço pra tu Olha aí, porquinho bonito, show Encontrando aqui a amiga aqui A colega Bom dia Tudo bem? Tudo bom, tudo jóia? Tudo bem Como é que tá a feira hoje? A feira hoje tá boa, viu? A gente já andei por ali, muito preço bom, né? Muito reprodutor Hoje vem equipada de chapéu, tu hein? Hoje eu vim por causa do sol, né? Tem que se proteger do sol A gente tem que andar aqui Bom trabalho, vamos embora, né? Pra trabalhar Vamos embora e tamo junto Deixa o like aí no canal do YouTube do irmão Olha o cavalo aqui atrás E vamos que vamos E acessar o vídeo da nossa amiga, né? Silvia, por dentro de tudo Deixa o like aí Por dentro de tudo, tudo junto E misturado Deixa o joinha aí no nosso amigo aí no canal O melhor do Nordeste tá aqui, viu? Na feira Valeu, Silvia Abraço pra tu Tamo junto E aqui chegando no curral do nosso compadre Zezé Olha aí No curralzinho tem coisa boa, bacana, diferenciada A partir de quanto aqui, meu compadre? A partir de 250 Olha aí A partir de 250 tem negócio Aí a turma tá aqui, ó Doido pra comprar, né, meu compadre? Bom dia Bom dia Vem comprar aqui Tô só dando uma olhadinha Pra depois comprar, né? É, pra ver que depois compra um, pelo menos Vai comprar Tenho certeza que vai comprar E tu, meu compadre? Se vocês me deram, eu levo Só quer de graça, né? Vou ter trabalho ainda É isso aí Vamos chegar aqui junto com o nosso compadre Bom dia, meu compadre Bom dia, filho Tudo bem? Hoje tem animal a partir de? 250 reais 250, né? É, 250 reais Quem quiser tem que vir na feira Tem que vir na feira Pra olhar e adquirir as mercadorias, né? É aproveitar Quem estiver assistindo Dá um joinha Dá um joinha aí no nosso canal Logo no cantinho aqui Da porteira É isso aí Valeu, tamo junto Ovelha pra vender tem aqui, viu? Olha aí, carneirinho Olha aí Tudo moco Olha aí Bom dia, moco Será que ele tá escutando? Ah, eu tô escutando sim Eu sou moco de um lado só Olha aí É moco de um lado só Pra adquirir um bichão desse aí A partir de quanto? 350 350 350 É Tem que vir na feira Tem que vir na feira Olha aí E fala com o moco É, fala com o velho moco Ele tem telefone, dá o número de telefone Tem telefone de contato? Tem não, né? É pra moco Olha aí O moco escuta só de um lado só, né moco? Só escuta só de um lado só É de um lado só, é Valeu, abraço pra tu Tamo junto Olha aí Os animais dele Olha aí Só resenha Vamos que vamos E chegando aqui no curral Nosso compadre William William do bode, do carneiro Aqui tem bicho diferente, viu? Diferenciado, olha aí Topado aqui Tá recheado hoje Olha aí, recheado Chega junto aqui Olha aí, o compadre William Bom dia, meu compadre Bom dia, amigo Tudinho, Tudinho, bom dia E animal a partir de quanto? É, 350 350, tem negócio Tem telefone, contato 9479 9651 William William do bode Olha aí Quem quiser Quem quiser adquirir um animal É só ligar pra ele Olha aí Show de bola Tem animal Pra você botar no seu quintal No seu sítio Na sua fazendinha Olha aí Tudo diferenciado Show de bola Hoje tem porquinho, viu? Hoje tem um porquinho bom Olha aí Diferenciado Aqui na feira Topado Bom dia, meu patrão Tá de quanto aqui? Tá de 650 Tem de 500 Tem de 400 Quem dia é o cliente Telefone pra adquirir Um bichão desse DDD daqui é 8185 Bota 985 8182 1697 Falar com o Danilo Valeu Danilo Tamo junto Boa venda pra tu Olha aí Fica com as imagens do bichão Aqui, ó Topado aqui, ó A raça é? A raça é? É praçada É Pietranco É Pietranco Com o landaço Olha aí Quem quiser adquirir É só ligar pro nosso patrão Bom dia, seu Zezinho Bom dia Fazendo a pegada na feira hoje, né? Tem animal a partir de quanto? A partir de 3, de 2, 500, de 4, de todo o preço Quem diz o preço é o freguês hoje Quem diz o preço é o freguês Agora, quem quiser um animal bom É só ligar pro senhor, né? Com certeza É ligar pra seu Zezinho da Muribeca Comprar e vender e trocar com seu Zezinho da Muribeca Telefone de contato O telefone do seu Zezinho pra contato é 8189-1791 Falar com o seu Zezinho da Muribeca Olha aí Esse velho testado e aprovado Tem animal a partir de quanto? A partir de 2, 500 Vou mostrar lá no curral, viu? Pode mostrar Pra ficar à vontade É isso aí, tamo junto Olha os animais do seu Zezinho aqui no curral Olha aí A partir de 2, 500 tem negócio Show de bola Nesse curral é topado aqui Seu Zezinho vai topado Testado e aprovado Um animal bacana, diferenciado Quem quiser entrar em contato com ele É só ligar no contato que ele falou Show de bola Vamos que vamos Canal Melhor do Nordeste Na feira de cavalo e animais de Abrelima O patrão aqui tá vendendo água e picolé Água, café Água e cafezinho Água e cafezinho Tá de quanto a água e o cafezinho? A água é 2 reais O cafezinho é 1 real É só vir na feira e falar com esse cabra aqui Testado e aprovado Filho de melo lá de Manizara Vai mandar um alô, senhor? Um alô pra DL, pra Gil, pra Gil, pra Almin, de lá na região De Manizara Valeu, senhor Um abraço pra tu Boa venda Tamo junto Bom dia, bom dia, Nado Bom dia, Nado Bom dia, Bom dia, Lombardão Hoje tem o que pra vender? Hoje tem uma raca parida Tem um boi Tem um boi A partir de quanto? A capaída é 7500 e o boi é 4200 Tem telefone de contato? 8-964-5352 Falar com Nado do boi Valeu Nado, vou mostrar ali, né? De Nado é esse aqui, ó Esse touro aí bonito Capa de revista Diferenciado Olha aí o bichão Pensa no boi bonito, cara Olha aí Topado, viu? Pensa no bichão Eita bichão bonito, tá? Da febre Olha aí Tem esse também Essa vaquinha aqui Parida Olha aí Com essa bezerrinha aí, ó Com esse bezerrinho É um bezerrinho Olha aí Bonito Show Topado Primeira Olha aí Quem quiser adquirir É só ligar pra ele E esse aqui, ó Esse bichão aí Bonito Também Esse bezerrinho aí É só ligar pra Nado do boi Esse é uma coisa linda É só ligar pra Nado do boi